Durante a noite desta segunda-feira, por volta das 19h, uma guarnição da Brigada Militar recebeu informação de tráfico de drogas em uma residência localizada na rua João Guilherme da Fonseca, no bairro Progresso. Os policiais deslocaram o local e efetuaram a abordagem de um suspeito, sendo que em revista à casa foram encontradas 159 pedras de crack, uma balança de precisão e R$ 367 em dinheiro. Além disso, foram encontrados seis aparelhos celulares sem procedência. Diante dos fatos, o homem de 26 anos de idade foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, onde foi lavrado seu ato de prisão em flagrante, sendo o mesmo ouvido e após encaminhado ao presídio estadual de Erechim, local em que permanece à disposição da justiça.